Música 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 Amém. 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 não vai alcançar, mas não conseguiu alcançá-las, então, no mesmo instante, começou o Odin! Elas não é como ninguém assim, elas não é como bandas assim Elas não é como ninguém assim, elas não é como gostosas assim Elas não é como ninguém assim, elas não é como hesitant assim Elas não é como ninguém assim, elas não é como gostosas assim Quem fala mal de mim, são os filhos de Caim A igreja mata, a igreja destrói A igreja mata, a igreja destrói A igreja mata, a igreja destrói Quando ele olhou para um caço de uvas Ele achou as uvas tão bonitas, lindas, saborosas Entre suas uvas, elas alcançavam Mas do meu Senhor é alcançá motherf jeszcze E pelo mesmo instante começou a dizer Quem fala mal de mim? 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 A igreja mata e ganha o senhor A igreja mata e ganha o senhor A inveja mata, a inveja sol A igreja mata, a igreja só, a igreja mata, a igreja está A igreja mata, a igreja está Assim ó Vem fora! Terra de ninguém, onde ninguém quer ouvir a verdade Hoje ninguém tem a necessidade Segurança, trabalho, comunidade, unicidade Justiça e amor Terra de ninguém, onde ninguém hoje é respeitado Onde ninguém quer mudar a escada E o desejo é a maldade de felicidade E o engano me dou A terra de ninguém A terra de ninguém Viva as pessoas jogando chacres Viva esperma e amigando Cheque-mate na frente do rei Onde a prosperidade e a pobreza Pelo menos que ninguém hoje me fez Cheque-mate 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 na terra de ninguém A terra de ninguém Tem medo do que poderá acontecer A terra de ninguém Na terra de ninguém Tem medo do que poder acontecer A terra de ninguém Tem medo do que poderá acontecer A terra de ninguém Me ex-me-li-oi A terra de ninguém Eu me ex-me-li-oi Na terra de ninguém Na terra de ninguém Na terra de ninguém Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As pessoas em meu país A CIDADE NO BRASIL 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 Eu estou a explicar Não há motivos pra sonhar Pra sorrir Então vem definir o quê? E ainda não escolhemos e vamos ter O mundo pra mim Levaram os sonhos do meu país Alvaram riquezas do meu país Ataram crianças do meu país Do meu país Assim vem forte, ó! Eu sou de Cristo! Oh, meu Deus, como explicar o quê? Não há mais motivos pra sonhar, pra sonhar Então, vem entender o quê? E aí nós podemos e vamos ter um mundo feliz Um mundo feliz Um mundo feliz Olha, gente, obrigado Deus abençoe todos vocês Muita paz, muito amor O amor de Jesus Cristo, nosso Senhor Que salvador esteja em cada conexão a ti Obrigado, Taperuna Deus abençoe vocês Muito obrigado pelo convite Obrigado pelo carinho Valeu, até a próxima Valeu, gente Taperuna 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 Verso Taperuna Taperuna Já é pra nos temos que ser a câmera Que escolhemos de uma mala realidade Que é uma vontade e vontade E vamos nos mesmos tempos Vistos de chameza nos renforta Ainda se não é um ator no meu índio Ainda se não é um ator no nosso próximo ator O maior tem praia, o que é que eu sou de gente A qualquer coisa é da minha gente Não se faz nem nada, temes, nada, temes, nada, temes Nada, temes, nada, temes, nada, temes Vamos ter um tempo O quê? Vamos nos mesmos para a revolução Bem forte, batendo a palma comigo E vamos na década que precisa O que precisa falar do que é de fora A ideia é correr, aquela ideia não correu A ideia é a terra, o que se energiu O que já parou com o outro, você senta Seja 50, 100, 100, 100, 100 Pagadouros, pagadouros, companheiros, desistidos O país que é nosso ataque é mais gentil Viva o Brasil 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 É a revolução da palavra, pela palavra de Deus A revolução do amor ao próximo, do amor a Deus Acima de todas as coisas Valeu Itaperuna, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Vamos decretar Vamos decretar o quê? Vamos decretar a revolução Vamos decretar o quê? Tchau, beijo, tchau Valeu, queremos agradecer a organização do evento Fabiano Cordeiro, Vanessa Valeu pessoal, Deus abençoe a cada pessoa aqui, cada um de vocês E até a próxima, se Deus quiser Vem aí mais um super evento, mais um grande evento Já no beijinho, já no beijinho, já no beijinho Vamos lá, vamos lá, vamos lá E aí Obrigado.